O microfone ajudou, né? Amigos do blog do São Paulo, estamos nos estúdios da Rádio MídiaCast, eu e Ederson Manuel vão fazer a entrevista com a gente hoje e a gente vai falar com o jornalista Paulo César Andrade Prado mais conhecido como Paulinho, que escreve no blog do Paulinho. Tudo bom, Paulinho? Beleza, Pelége, hein? Maravilha! Acabamos de transmitir aqui o jogo do Palmeiras, hein? Acabamos de fazer uma transmissão aqui, a gente comentou... Pelége, que tá bom de comentar isso, hein? Obrigado, cara. Legal, legal. Imagina. Bom, Paulinho, a gente separou algumas perguntas aqui pra fazer pra você. Primeiro, queria que você contasse a sua história, como que é lidar com esses bandidos no meio do futebol e essa opção que você fez de priorizar a informação e não o dinheiro. É, na verdade, Pelége, o meu blog, ele começou pro hobby, pro hobby. Eu não tinha a menor intenção e eu jamais poderia imaginar que tomaria a proporção que tomou. Era um motoboy que morava sozinho, chegava em casa um tanto quanto chateado, não gostava de ser motoboy. Falei, ah, eu vou criar um blog, vou escrever um blog, eu passo meu tempo. E como eu tinha muito conhecimento lá no Corinthians, eu sempre fui sócio do Corinthians desde os 9, 10 anos de idade, comecei a contar coisas que contavam lá no Corinthians, que todo mundo sabia, só que a imprensa tinha medo de divulgar, ou tinha medo, ou não deixavam, né? E o blog começou a ficar conhecido, conhecido porque começou no boca a boca, o pessoal de Orkut, né? Na época eu não tinha um Facebook e o meu blog começou a ficar bem visitado e dentro do Corinthians muito bem lido. E o pessoal ficava, ah, quem é esse cara que tá contando disso daí? Aí quando descobriu foi aquele auê todo, né? E passou o tempo, o meu blog começou a ter relevância com o jornalista, jornalista que entendia e percebia que eu tava falando a verdade, porque eles mesmos sabiam e não podiam contar. E até que eu dei aquela notícia do Nilmar, que o Kia Jogabixian tava tentando dar um golpe no Lyon pra trazer o Nilmar e o Nilmar sem pagar. Ele foi passado por uma pessoa de dentro do Corinthians, que esteve na reunião em Londres com o Kia com o pessoal, aí explodiu, depois eu conheci o Juca Kifuri, o Juca Kifuri começou a gostar do meu trabalho, repercutiu bastante matérias que eu fiz, foi muito legal. E pensa bem, pra mim que eu sou um fã do Juca Kifuri desde 10 anos de idade. E jamais imaginei que seria amigo do Juca Kifuri, porque pra mim isso daí não tem preço. O Juca é quase um pai pra mim no jornalismo. Gosto muito dele, de verdade. E mesmo que um dia ele deixar de gostar de mim, eu vou continuar gostando dele. Mas aí foi isso. Quando o blog começou a atingir uma certa relevância, as pessoas que queriam fazer denúncias percebiam que lá no meu blog tinha espaço, que poderiam contar as salcatruas não só do mundo do esporte, como também da imprensa. Porque, vou te falar a verdade, na imprensa tem tanto bandido quanto tem no mundo do futebol. Você não tem a dúvida disso. Jornalista ainda é pior, porque o jornalista ele extorce a informação a seu favor. Então, tem muito jornalista de bem. Tem sim. Mas tem muito jornalista bandido. Tanto quanto dirigente. Mas, então, aí, conforme o blog foi tendo uma audiência maior, começaram as perseguições. O presidente do Corinthians, desesperado, André Sanches, ele acreditava que ele passaria para a imprensa como o salvador da pátria depois que o Dua Libre caiu. Sendo que a queda do Dua Libre foi orquestrada por ele. Ele e o Kia Jorabichinho orquestraram a queda do Dua Libre. O Kia se tornar o presidente do Corinthians. O Kia não conseguiu. Foi investigado pela Polícia Federal. Fugiu do país. E o Andrés entrou no lugar do Kia como testa de ferro. E começou essa luta. Aí, todo mundo, como não conseguem rebater o que eu publico, trataram, então, de começar a difamar, inventar história, inventar mentira. Pagam sites para isso. E muita gente acredita, né? Porque eles têm muito mais dinheiro para poder fazer isso do que eu tenho para fazer o meu blog. O meu blog, você que acompanha o meu trabalho, você sabe que ele é 24 horas de transpiração e não é fácil. E esse lado que você prioriza a informação, deixando até de lado a parte financeira também. É, na verdade, Pelége, eu comecei meu blog com 34 anos. Tenho 39. Eu vivi 34 anos sem ganhar bem. Quer dizer, sempre com emprego para poder manter a família e tal. Nunca tinha feito uma faculdade, nunca tinha tido oportunidade. E eu nunca dei muito valor, assim, para dinheiro. Eu não posso dizer que se eu ganhar muito dinheiro um dia, eu vou achar ruim, porque ninguém acha ruim ganhar dinheiro. Até porque dinheiro você pode ajudar mais pessoas ainda. Mas não é uma coisa que me faz muita falta. Para mim, se eu conseguir pagar minhas contas, está de bom tamanho. Eu pago minhas contas e, quer dizer, eu estou conseguindo pagar minhas contas ganhando a mesma coisa que eu ganhava na época de motoboy, fazendo um trabalho que eu posso contribuir muito mais para a sociedade e que me faz muito mais feliz. Legal. Ed. Boa noite, galera do Brasil de São Paulo. Boa noite, Pelége. Boa noite, Paulinho. Eu queria agradecer mais uma vez a ele. Eu que agradeço. Poxa, é uma honra estar falando com vocês. Bom, você já citou o Juca Kifuri, acabou de citar o seu padrinho, pelo que eu entendi. Eu gosto muito dele. O Juca Kifuri, na verdade, é o seguinte. A importância dele na minha vida é tão grande. A importância do Juca, na minha vida, é antes de eu conhecer o Juca Kifuri. Porque, desde os meus 10, 11 anos de idade, que eu acompanhava o Juca Kifuri, a minha formação moral e ética foi lendo o Juca Kifuri. Então, ele já teve influência na minha vida antes mesmo de um dia sonhar em conhecê-lo. Eu já disse isso para ele. Mas, eu acho o Juca Kifuri, na minha opinião, o Pelé do jornalista esportivo brasileiro. Respeito quem não acha. Mas, o Juca Kifuri é muito importante, realmente, e não é pela importância dos que difamam ele, dizendo que ele paga para me escrever alguma coisa, ou que dizem também que eu escrevo o que ele não tem coragem de falar. Pega aí. É o Juca Kifuri. O Juca Kifuri nunca precisou de gente para falar por ele. A própria história dele diz isso. É uma pessoa muito importante na minha vida, antes mesmo de eu ter o conhecido. Na minha vida, o Juca Kifuri, que eu tive o prazer de conhecer na faculdade. Ele foi nos dar uma palestra lá. Um cara realmente de respeito, muito inteligente. Íntegro. Íntegro. Tem gente que diz que o Paulinho é funcionário do Juca Kifuri. Não, o Juca Kifuri, eu vou te falar a verdade. O Juca Kifuri, eu nunca pedi nada para ele. Ele nunca me deu nada e eu nunca dei nada para ele. Entendeu? Na verdade, eu sou amigo dele pela pessoa que ele é e ele é meu amigo pela pessoa que eu sou. Não sei se de repente ele tem o mesmo apreço por mim que eu tenho por ele, mas eu gosto muito dele. Perfeito. E além do Juca Kifuri, tem mais algum outro jornalista que você acompanha, que você até tenha se inspirado nesse... É, na verdade eu admiro vários jornalistas. Eu gosto muito do André O'Jane's, por motivos óbvios. O André O'Jane's tem uma linha investigativa. Eu gosto muito do Bob Fernandes, eu acho o Bob Fernandes um grande jornalista. São poucos, são poucos, realmente são poucos. Os que eu admiro, assim que eu posso dizer, nossa, que admiração. E eu tenho uma grande decepção como fã, que é o Jorge Cajuru, que depois que eu conheci mais a fundo, me decepcionei. Mas prefiro também não dizer muito o motivo disso, porque, bom, deixa pra lá. Eu acho que é melhor esquecê-lo, mas foi uma grande decepção. Perfeito. Nós sabemos também que tem várias emissoras de televisão, rádio, jornal, que omitem a informação, enfim. Isso você relata muito, precisamente no seu blog. Se você recebesse um convite, um belo convite de uma oportunidade de trabalho, você aceitaria trabalhar nessas redes de televisão, rádio e jornal, se você tivesse que omitir as suas informações? Não, se eu tivesse que omitir, não. Eu conversaria, entenderia o convite, tentaria ler a proposta, ver qual era a proposta, mas uma informação importante, uma informação relevante para o público, eu não omitiria. Não dá, não dá. Não condiz com o que eu penso, não condiz com o que eu falo, assim como eu já disse. Todo mundo fala, ah, você deu entrevista para a Record e você fala mal da Record. Eu continuo tendo a mesma opinião da Record. Eu acho que a Record trabalha com dinheiro de dízimo, de exploração da fé alheia. Eu jamais trabalharia na Record porque eu não trabalho com dinheiro de dízimo. Uma coisa é trabalhar na Record, outra é dar entrevista para a Record. Eu acho o Edgar Soares o jornalista o pior do Brasil, o mais picareta. Mas se ele vier me entrevistar, eu dou entrevista. Mistura as coisas, né? Exatamente. Mas já recebeu algum convite? Eu recebi um convite do R7, quando o R7 estava surgindo, que é o portal da Record, e eu recusei. Falei que não trabalhava com dinheiro de dízimo. Perfeito. E é difícil para você trabalhar sem essas ligações, sem ter esse rabo preso, que a gente vê a maioria dos jornalistas aí acabarem tendo com essas informações, retendo informações. Enfim, é difícil trabalhar dessa forma? Olha, na verdade, eu acho mais fácil trabalhar da minha maneira do que da maneira deles. Porque eu sou o meu editor, o que eu acho relevante é público, o que eu não acho é não público, o que eu acho que é de interesse público. Então, na verdade, eu acho que o meu trabalho é muito... Eu gostaria muito que esses jornalistas que trabalham em liga dos veículos pudessem um dia trabalhar da maneira que eu trabalho. Porque é muito bom você trabalhar com liberdade, é muito bom você poder dizer o que quer. Mas é impossível, né, Paulo? A forma como a gente observa as coisas acontecerem, alguém conseguir esse espaço é praticamente impossível, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que tudo depende de como você se impõe num veículo de comunicação. Eu, novamente, vou ter que citar o Juca. O Juca, que foi uma vez, ele estava na redação da CBN, eu estava lá, e chegou uma notícia que contrariava os interesses da Globo. Contrariava os interesses da Globo. Lá na redação da CBN, ninguém teve coragem de dar a notícia. Isso aí, eu vi, não foi ninguém que me contou. O Juca pegou um papel e falou, olha, me dá a resposta da Rede Globo. E eu vou falar no CBN do Esporte Público. Ele foi, ele deu a notícia que contrariava a Globo e deu a resposta da Rede Globo. Quer dizer, existem maneiras de você dar uma notícia que desagrada a emissora que você está, e foi uma maneira inteligente. Ele deu a notícia e pegou a resposta da emissora. Quer dizer, o jornalista que tem personalidade, eu acho que nem agiu. É verdade. Mais quem está agora aqui, Paulinho. Quero saber sua opinião sobre Andrés Navarro Sanches, presidente do Corinthians. É, sem dúvida nenhuma, o maior bandido do futebol brasileiro. O maior picareta. É, não só como dirigente de futebol, como na vida pessoal. O Andrés Sanches, a quem eu conheço bem. O Andrés Sanches, que entrou no Corinthians como monitor do futebol amador. Desde o princípio desviava jogadores. Fez parte de um antro de corrupção, que foi o futebol amador do Corinthians comandado pelo Nézikuri. O Nézikuri, ex-vice-presidente do Corinthians, condenado por estelionato. O Nézikuri montou um esquema no futebol amador do Corinthians em que ele comandava. O Andrés Sanches era quase um gerente do negócio. O Andrés Sanches que utilizava-se de laranjas, que vai ter jogadores do Corinthians. Coelho, esses jogadores eram todos dele. E utilizava os outros, que seriam seus soldados, que hoje são dirigentes que fazem parte da administração dele. Com o seu André Negão, com o seu Mané da Carne, o Vando, que foi expulso do Corinthians por pedofilia. E por aí vai. E o Andrés Sanches, que nunca teve o apreço do Lula. É mentira quando ele diz que teve o apreço do Lula. O Lula gostava do irmão dele, que era o José Sanches Oller. O Andrés Sanches só se aproximou do Lula depois que virou presidente do Corinthians. Porque aí foi interessante pro Lula, não pra ele. E, na verdade, é isso. O Andrés Sanches utiliza o Corinthians. O Andrés Sanches tem uma única fonte de renda. Que é vender jogadores de futebol. Essa é a única fonte de renda dele. Aquele negócio das empresas que ele diz que é melhorar é tudo mentira. Ele é laranja dos caras. Ele é laranja. Ele não tem nada. O celular dele não tá no nome dele. Nada tá no nome dele. O Andrés Sanches é o laranja do seu Kia Jogarabixiano. No Corinthians. E ele vive das taxinhas. Ele é conhecido no mundo do futebol. Pelos empresários com o taxinha. Porque o cargo de presidente é não remunerado, né? Exatamente. Com outras palavras, você tá dizendo que o presidente do Corinthians é o Kia Jogarabixiano e não... Exatamente. O presidente do Corinthians, na verdade, é o Kia Jogarabixiano desde 2005. Certo. Entendeu? E nunca deixou de ser o Kia Jogarabixiano. Ficou três meses sem ser quando teve uma junta governativa no Corinthians, quando o Dua Liga saiu. Mas o Kia bancou, financiou a campanha do Andrés. No dia que o Andrés ganhou a primeira eleição, ele tava na pizzaria ideal, aqui no Belém, cercado de conselheiros do Corinthians, testemunhas ao que não falta. Ele ligou pro Kia na mesma hora. E ele falava, Kia, vencemos! Kia, vencemos! Na frente de todo mundo. Ele nunca escondeu isso. E eles, todos esses anos, ele se encontrou com o Kia Jogarabixiano na Grécia, na casa do Marcelo Matos, jogador do Corinthians, que é o Kia e o Andrés, que são padrinhos de casamento do Marcelo Matos. Tá bem o Marcelo Matos, né? Pois é. Aí ganhou o contrato do Corinthians, tempos depois. Bom, já falamos do Andrés, agora quero a sua opinião sobre o presidente da CBF e Carteixeira. Carteixeira é tudo isso que a CPI mostrou. A CPI é pra...